E meu namorado que gosta de sair igual a eu Eu acho que até a calcinha deve tá combinando Eu não sei se eu conto ou deixo pra vocês contarem Colega, olha só, quando o cara quebra o pescocinho aqui, ó Ou dá essa estofada no peito aqui, ó Se não virou, tá dando certo Ter essa calça aqui mais apertada do que a do Zezé de Camargo Luciano Eu não sei nem se o sangue, ele circula bem Porque tá apertando aqui, né, a perna aqui E já, ó, Deus é justo, mas essa calça aqui ela é mais Eu não sei essa postura, esse peito aqui, ó Empoderado Eu vou ler os comentários porque pode ser que eu esteja falando besteira Deixa eu ver os comentários Esse comentário aqui, ó Manda ele falar chiclete 3.839 curtidas do comentário do cara Esse comentário é o melhor, olha só Na igreja, se o pastor gritar Ô glória Ele grita glória Ha, 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 ha Tchau, tchau.